Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a Isabel. Olá! Olá! Nós então hoje vamos gravar a rúbrica As Opiniões de Isabel. Nós temos 9 livros, nós deixamos aqui acumular uns quantos livros para falar. A Isabel recebeu os seus primeiros livros de parceria, as editoras mandaram os livros, então a Isabel vai falar do que é que achou, mas também temos aqui uma oferta de uma seguidora e tínhamos livros que trouxemos da biblioteca. Vamos lá então lá começar? Pronto? Sem mais demoras? Vamos começar pelo livro que foi a oferta da FNAC Madeira. Este livro chama-se Mia e a Montanha. Isa, tu lembras-te o que é que aconteceu aqui na história da Mia? O que é que a Mia era? Era uma mosca? E ela queria escalar de uma montanha sem voar. Muito bem, então a Mia tinha aqui uma lista de grandes planos. E então, os planos dela eram escalar uma montanha, organizar uma jantarada e ser amiga do tubarão. Mas a família dela achava que ela ia conseguir? Ou eles disseram? Não. Não, a família da Mia achavam que ela não ia ser capaz. E então, o que é que a Mia fez? Ela desistia ou foi em frente? Foi em frente. A Mia foi uma mosca muito corajosa e ela foi em frente, apesar das pessoas não acreditarem nela. E então, ela tinha aqui a tarefa, aqui está a Mia, de escalar esta montanha enorme. E pessoal, sempre que ela fica com a mochila e depois desaparece as asas, parece uma uva. Então, a Isabel dizia que quando a Mia tinha a mochila oposta que parecia uma uva, então a história toda era a uva Mia. Temos então aqui a Mia no tubo da montanha da sua aventura. Então, Isabel, o que é que tu achaste desta história da Mia? Eu gostei. E mais? Diz ali para o pessoal. Ah, gostei. Os desenhos eram bonitos, as ilustrações, as cores. Sim, sim. Gostaste da aventura que a Mia fez? Sim. E gostaste demais? O que é que tu gostaste? A Mia era corajosa, aventureira? Sim. Não desistia? Sim. Gostaste demais desta história? Foi divertido? Sim. Foi um piso. Foi um piso. Gostei muito da Mia e gostei das aventuras dela. Boa. Então, o que é que eu achei deste livro? Como mãe, eu achei que este livro inspira as nossas crianças a quererem seguir os seus sonhos e a quererem chegar mais longe. A Mia é uma personagem muito engraçada. Ela contraria tudo e tudo para atingir aqueles três grandes planos. Isa, depois, quando nós terminamos esta história, nós fizemos uma lista de planos. Lembras-te quais eram os teus planos? O que é que tu queres fazer, Isa? Vamos fazer aqui uma lista de três grandes planos para as pessoas. Ir à neve. Ir à neve. Lembras-te? Querias... Subiar. A Isa quer aprender a subiar. Mais uma. Mais uma coisa que tu queres fazer. A Disney. Ir à Disney. Boa. E mais uma. Pode ser? Quer mais uma? Fazer a estrela. E aprender a fazer a estrela. E já sei a estrela. Ah, piscar. Já aprendeu a piscar. Boa. Muito bem. Então, a Isa, depois de ler esta história, ela também fez a lista dos seus grandes planos. E há algo que eu também aconselho, que é muito giro fazer com as crianças. Depois, ver quais são os planos que as crianças querem fazer. Vamos passar à história seguinte. A Sinfonia dos Animais de Dan Brown. Lembras-te desta história, Isa? Aham. Esta história foi espetacular. Mesmo muito, muito especial. A história vinha aqui com o código QR que dava acesso a uma aplicação com 21 músicas grátis. 21 músicas que foram compostas pelo próprio escritor, o Dan Brown. E nós temos de encontrar a abelhinha. E eu quero encontrar. Vamos. Então, nós temos aqui o rato, que é o maestro. E ele vai por toda a savana e todos os animais vão tocar uma melodia. Nestas páginas, nós vamos descobrir algumas curiosidades sobre estes animais. E depois, além da história, além da melodia, nós ainda temos mais aventuras. Temos que descobrir uma abelha. Queres tentar descobrir onde é que está aqui a abelha, Isa? Eu vou ver. Podemos procurar aqui. Aqui. Bom, então. Nesta história, nós temos que sempre descobrir a pequena abelha. E também existem letras perdidas que compõem o instrumento. Ou seja, nós leíamos aqui este poema, este verso. Depois, ponhamos as músicas a tocar. Enquanto se tocava a música, nós juntávamos as letras e descobríamos as pequenas abelhas. Foi um livro muito giro, cheio de pistas. O livro também traz conselhos para as crianças como lidar com os seus problemas, como lidar com os desafios no seu dia a dia. É um livro muito engraçado. Gostamos mesmo muito. Eu vou mostrar também aqui a aplicação. Então. Temos um menu com os vários animais. e selecionamos, por exemplo, o elefante. E mais? Aranha? Queres escolher outro? Um merceio. Em cada página, depois nós tínhamos então estas moldeias. A história foi mesmo espetacular. O livro está lindíssimo. As ilustrações estão mesmo muito bonitas. Todos os animais. Todos os animais são completamente diferentes, mas quando se juntam aqui no fim... Ui, queres-me ajudar? Esperei. Pois os animais juntam-se para fazer então uma sinfonia. Isa, o que é que tu achaste deste livro, querida? Adorei. Adorei. Este foi o favorito da Isa. Este, como mãe, também foi o que eu gostei mais. Incentiva às nossas crianças o gosto pela música. E também fala sobre as diferenças dos animais, que não faz mal sermos diferentes, pois a diferença num grupo só traz mais riqueza, só enriquece mais o grupo. Tu achas que os meninos vão gostar muito desta história? Tu achas que os papais precisam de comprar esta história aos meninos? Sim. Sim, é uma boa prenda, é uma excelente prenda. Mais uma vez, obrigada à FUNAC Madeira. Agora vamos passar para os dois livros que recebemos da Nuvem de Letras. Recebemos isto, o Narval e a amiga Luntra. Eu sei uma página que eu quero pedir. Ok. Espera, espera. Ah, espera. Então, vamos conhecer aqui o Narval e a sua amiga Alforreca. O Narval, nesta história, vai fazer uma nova amiga, a Luntra. Este livrinho tem uma particularidade interessante, é que é composto por várias histórias. E vamos ver então aqui Alforreca, que vai ficar ciumenta com esta nova amiga. Tu lembras, Tisa, que ela não gostou nada desta nova amiga? E tem uma coisa, espera, espera. E tem uma coisa mais importante, Waffles. Muito boa. Então, eles decidiram que ia a uma aventura e o mais importante numa aventura são as Waffles. Porque eles gostavam muito de comer Waffles. Este livro é muito engraçado, é muito divertido. Fala-nos sobre amizade. Fala também sobre quando um novo amigo chega ao grupo. Eu gostei muito, caso aconteça isto, as crianças ficam um pouco ciumentas. E temos aqui as Waffles, que é o mais importante. Depois temos também fatos interessantes sobre as Luntras. Para as crianças aprenderem mais sobre este animal. Temos aqui Alforreca, que ficou ciumenta. Mas no fim, tudo se resolveu e estas três amigas foram numa aventura. O que é que tu achaste este livro, filha? Gostei. Gostaste, foi giro. Aham. E o que mais? Gostaste destas três amigas? Sim, foi muito divertido. Foi divertido fazer aventuras pelo mar? Aham. E de Waffles. Nós, quando íamos no caminho para a escola, nós dizíamos o que é mais importante, são as Waffles. Este livro também está muito giro. Fala sobre os animais do mar e eu também gostei muito. Tinha várias histórias, então todas as noites nós lêamos uma história. E eu queria mais histórias, porque eu adorei. Temos agora aqui, quem soltou um pão de Blandina Franco e José Carlos Lolo. Este é um livro sobre um menino e o seu cão chamado Pão. Então, este menino, cada vez que soltava o pão, o pão fazia imensas asneiras. Estragava as coisas da cozinha, derramava os pratos, o chá, ia para o jardim comer as flores, deitava os vasos ao chão. Fazia mesmo muitas, muitas asneiras. E os adultos depois ficavam super zangados com este menino e com o seu cão. Isa, o que é que tu achaste desta história? Não gostei. A Isa não gostou muito desta história. Porquê, querida? Porque eu era atrapalhado e sempre fazia asneiras. Isso. Então, a Isabel não gostou muito do facto do nosso animal ser muito atrapalhão. Ela achou que ele fazia muitas asneiras, ele fazia muitas maluquezas. A história em si é divertida. Os desenhos, as ilustrações, como vocês conseguem ver, são a preto e branco. O pão é onde tem cores. Eu acho que esta pode ser uma história divertida para as crianças. A minha Isabel não achou assim tanta piada, mas não deixa também de ser um bom livro e um livro que eu recomendo. Em seguida, nós temos um livro que foi oferecido pela Ana, uma seguidora aqui do canal. É A Princesa Baixinha. E vai-nos contar a história de uma princesa muito pequenina. E as pessoas estavam sempre a gozar com ela. E a princesa ficava muito triste. Até que um dia, a avó disse, que ela disse à avó que queria fazer coisas importantes. E a avó acreditou nela. E esta princesa foi numa aventura. Muito bem. Igual à da Mia. Muito parecida à da Mia, exato. Ela chegou a uma aldeia. E nesta aldeia, eles tinham um grande problema. Havia um dragão. E a Mia, perdão. E esta princesa disse que ela enfrentava o dragão. E então, apesar dela ser pequenina, e apesar dela não ser como as outras pessoas, ela nunca desistiu. E foi nesta grande aventura. O que é que tu achaste deste livro, Isa? Gostei. E que mais? Foi divertido. Aham. Foi muito giro ver as aventuras desta princesa. Sempre. Ela era corajosa. Sim. Tu tinhas coragem para enfrentar um dragão? Não. Não? E tu? Eu também não. Então, esta história também ensina as nossas crianças a acreditarem em si. A acreditar que podem fazer tudo o que elas quiserem, apesar de terem as suas limitações. Eu gostei muito desta história. Já agradeci a Ana. Mas Ana, mais uma vez obrigada. Esta história foi espetacular. Nós já lemos esta história há algum tempo. E a Isabel adorou. Agora vamos falar dos livros que trouxemos da biblioteca. Temos este aqui. A que sabe a lua? E neste livro temos um grupo de animais que decidem que querem provar a que é que sabe a lua. Eu posso dizer algumas coisas. Eles decidem fazer com que uma escadinha e tentar chegar à lua. Mas a lua também era esperta e não deixava que eles a apanhassem. Ela ia se afastando. E foi se afastando e se afastando e se afastando até que chegou um rotinho. E ela pensou, bem, este rato é tão pequenino que não vai conseguir apanhar. Mas o ratinho apanhou um pedacinho da lua e todos os animais provaram a lua. Então, Isabel, o que é que tu achaste desta história? Gostei. Já tinha lido esta história... Na escola? Sim, de duas vezes. Isabel, eu costumo mesmo muito desta história. Eu não sabia que ela tinha lido quando ela trouxe, mas ela quis ler. E depois, a Carla Augusto, que é uma contadora de histórias de nada, deu-nos uma sugestão para agarrarmos numa bolacha de arroz e fingermos que é a lua. Nós vamos partir a bolacha. Vamos provar e cada uma vai dizer o que é que acha que sabe a lua. A minha lua sabe a batatas fritas. Banana. A tua lua sabe a banana? Aham. Prova lá outra vez. Prova melhor, prova. Banana. Hum, agora tem chocolate. Hum, 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 hum. Baixão. Baixão. A lua da Isabel é uma versão saudável. Nós, então, gostamos muito desta história. Obrigada, Carla, pelo assustar. Foi mesmo muito giro. Em seguida, eu encontrei na Bíblia Seca a história do Elmer. Este livro. E eu sei que já saiu uma nova aventura. E nós gostamos imenso. Vai-nos contar, então, a história De um elefante diferente De um elefante todo colorido Que vivia com uma manada de elefantes Ele era cheio de cores Os outros elefantes gostavam muito dele E sempre os mantinha felizes Mas o Elmer, certo dia, decidiu Que queria ser igual aos outros elefantes Então ele foi a um lugar da floresta Procurar umas vagas E pintou-se todo De cinzento Quando ele chegou a casa Os outros elefantes Não o reconheceram E ele deu-lhes Um grande susto Os animais assustaram-se Eles acharam que isto tinha sido uma partida Quando começou a chover O Elmer voltou ao normal E os animais disseram que gostavam Que o Elmer fosse diferente É exatamente o que achaste desta história Sim, gostei Mas nunca Não é preciso mudar A aparência Que é nós somos Porque já Não importa Samos feios Porque por dentro Samos bonitos E o que importa o interior High five Isto não foi eu que mandei dizer Não foi Eu já sabia Não foi isto Já quando nós lemos a história Ela disse mesmo isto Não é o que importa o interior Um livro espetacular Gostei-me mesmo muito Vamos agora Um livro do José Eduardo Agualusa A Rainha dos Estapafúrdios Este livro Vai-nos contar a história De uma cegunha E de uma perdigota Esta perdigota nasceu Este livro é um livro muito diferente É um livro com as ilustrações São assim São diferentes Esta perdigota Vai também numa aventura Ela quer que as suas penas Sejam como as dos seus pais Todas coloridas E ela vai pela savana Também enfrentar os animais Para conseguir ter penas coloridas Faz amizade com uma hiena Enfrenta um leão E no fim Ela diz Que é a Rainha dos Estapafúrdios E todas as pessoas da savana acreditam E ela acaba por governar a savana É uma história também engraçada Nós rimos muito É uma história com mais texto E menos ilustrações Se calhar para Nós não conseguimos ler Tudo de seguida Acabamos por dividir Mas o que é que tu achaste, Tisa? Não Era louca? Hã? Era louca? Era louca esta história? Pronto História louca É, ela fazia muito esta A Isabel Depois no fim já não sabia O que é que era verdade O que é que era mentira Se calhar para crianças Um pouco mais velhas Vamos terminar com o baixo Da palavrinha de Miyakoto E vamos conhecer uma menina A Maria Poeirinha Que ela vivia em África Mas na sua aldeia Esta menina muito pobre E a sua família Ela nunca via o mar E ela sonhava ver o mar Ela um dia recebe a visita de um tio Que fala-lhe como o mar é muito bonito Mas esta menina adoece E ele diz que para ela ficar boa Ela tem que ver o mar Mas a família não a consegue levar a ver o mar O seu irmão então escreve a palavra mar Numa folha E juntos eles vão sonhar com o que é que seria o mar Isa, o que é que tu achaste desta? Triste É triste Esta história é o mais triste No final Eu não quero dizer o que é que acontece Não se diz o que é que acontece Para não ser um spoiler Mas esta história De todas as que nós lemos É uma história triste É muito poética A maneira como a Maria Poeirinha Descreve é muito bonita Gostei muito da maneira como ele descreve Mas a história Termina de uma maneira triste Certo? E nós não vamos dizer Bem Foram estes os 9 livros Que a Isabel trouxe a sua opinião Espero que vocês tenham gostado Se vocês já leram alguns destes livros Deixem cá em baixo nos comentários Se vocês gostavam que a Isa lesse alguma das vossas sugestões Também deixem cá em baixo nos comentários Que nós gostamos sempre de ver todos os comentários Vamos nos despedir? Nós vemos-nos num próximo vídeo Bye bye Adeus Bye bye Tchau Tchau